. 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 O que é que foi o que foi? Eu vou fazer o que foi o que foi o que foi? O que foi o que foi o que foi? Eu vou fazer o que foi o que foi. Não, eles já foram embora em casa. Já, já não foram embora, mas... Quando foi o que foi o que foi, eles ficaram as desastres.